Olá, mais um dia e estou aqui com vocês, mesmo não querendo. Eu preferia muito mais estar na ESPN fazendo meus comentários para milhões de pessoas, e não para esses 3 mil que assistem esse vídeo. Mas continuaremos. O Resultadismo encontrou a retranca e ficou no 0x0. Felipão e Reclamano Menezes é o multiverso da loucura. Eles mostraram porque são pífios na Arena da Baixada. Aliás, esse jogo não deveria nem ter existido. O grande rubro negro teve uma vitória histórica, difícil e deveras desafiadora contra o poderoso Curitiba de Alex Muralha. 2x0, fora os ameaços. Eu não falaria isso, mas falei. O Santos perdeu para o Havaí, e é humanamente possível pensar num comentário para esse jogo. O Ceará ganhou de 3x1 do forte, do espetacular Corinthians de Vitor Guardiola Pereira. O Corinthians raramente perde, mas quando perde, perde com muito pragmatismo e de maneira patética. Quando o Cássio não joga, é um desespero. Juventude Goiás, 0x0 em pleno domingo, às 11 da manhã. Afinal, dois times verdes não poderiam praticar o melhor futebol. O classificado São Paulo, em cima do Palmeiras, chupa Palmeiras, empatou com o Fluminense. Mas não interessa. O que interessa é quinta-feira. Bom, chupa, bom, digo, vá, que alegria. São Paulo, cadê? Cadê o Palmeiras? Cadê o Abel? Parabéns. Aceita, aceita que dói menos. O Fortachou venceu e já projeta o título do Brasileirão. Do ano que vem, é claro, da Série B. No duelo dos mecenas, deu galo. 1x0, patético. Mas o suficiente para tirar um certo time verde da liderança. Por enquanto, meus caros, aí eu dou valor. O Bragantino, que com esse jogo pode oficialmente mudar para Braga Show. Bagunçou pra cima do América. E não vamos falar sobre Palmeiras e Cuiabá, porque é só amanhã. E não me interessa. Se inscrevam, seus pífios. Até mais. Saudações.